Mika, sou louca! Acabei de chamar o nome, Bid, o que aconteceu? Não carrega, eu tô sem internet! Mentira que você não conhece a Iconest, tem planos a partir de R$ 34,90? Não, sério! Contrata aí! Acessa iconest.com.br Olha só, tem um WhatsApp limitado e acúmulo de giga, o que você tá esperando? Vou pedir meu chip agora e ficar Iconectada, né? Bora que a gente tem que ver nossos dourados! Vamos assistir! Iconest, você sem limite! Iconest.com